Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo A vida de um Ryuga no Minecraft Uou, uou, ai caraca, eu sou o Goten e eu sou um Ryuga, o clã mais poderoso da Vila da Folha E eu sou o maior prodígio ninja que já existiu no clã Só que por isso, eu sou completamente pressionado pelo meu clã E eu tenho que ser o mais forte de todos Por isso, eu tenho que vencer o exame Chunin E me tornar finalmente um Chunin da Vila Eu acho que eu vou ser a pessoa mais nova se tornar um Chunin, cara E isso pode ser verdade Mas antes de tudo, break nesse do like Se você viu o break nesse do like e não deixou o like É sete anos de azar e você nunca vai despertar o Byakugan Então deixa o like aí E também não se esquece de se inscrever Porque se você é um Ryuga de verdade, me ajuda a bater dois milhões de inscritos Se inscreve aí Tá legal Ah não, droga, o que o tio Hiashi tá fazendo aqui Certeza que ele vai me cobrar alguma coisa Você tá atrasado Ah, mas eu nem tenho treinamento hoje, tio Hiashi E outra? Claro que tem Todo dia Olha, eu sou apenas um adolescente Eu tenho que treinar pro exame Chunin, tá? Então, para de me pressionar, tá bom? Você tem que ser forte Você acha que um Ryuga é fraco assim igual você? Eu sou forte! Quer ver isso aqui? Ah é? Então beleza, eu vou ter que te provar mesmo, né? Calma aí então Vou te provar uma coisa Vou te provar uma coisa então Oito trigrama, 64 golpes! Tá vendo? Até você sofreu dano Só isso Se eu quisesse te derrotar, eu te derrotaria, tá bom? Você tá muito fraco, você tem que treinar Tá bom Ah, pelo amor de Deus Ah, essa droga de clã Ah, era só o que me faltava Hum, ia lá Ryuga fraco Ryuga fraco, cara? Tá de brincadeira comigo? Eu sou do clã mais forte da vila Nunca na sua vida, pode sonhar O clã Ryuga é o clã mais forte Mas você é um Uchiha E você é uns 3 anos mais velho que eu Por que você tá me enchendo o saco, cara? Porque você é fraco Ah, eu vou ter que te tirar do meu caminho mesmo? Tenta Oito trigrama, 64 golpes! Ai, para! Parece que a gente vai ter que se encontrar depois, né? Esse cara, se eu não me engano, também tá escrito no Exame Chunin Eu vou ter que enfrentar ele mais pra frente Então vai ser bem complicado Eu tenho que treinar O Exame Chunin vai me tornar um ninja mais forte E futuramente eu posso me tornar o primeiro Ryuga A se tornar Hokage na Vila da Folha E isso vai ser o bastante pra mim Muito bem É hora de seguir em frente Porque o clã Ryuga é o clã mais forte da vila Vambora Tá legal Agora eu acho melhor começar o treinamento O treinamento de um Ryuga é básico, galera É o seguinte Basicamente eu tenho que acertar a maioria dos pontos que eu conseguir de chakra de cada pessoa Acertando cada ponto de chakra Eu elimino a pessoa de conseguir lutar contra mim Por exemplo Ela nunca vai conseguir mais movimentar seu corpo Então eu vou começar meu treinamento de luta contra um ninja bandido Que tá aqui na rua Quer ver? Tem uns ninhos bandidos por aqui Então eu tenho que tomar cuidado Pra deixar bem claro Então por vir as dúvidas Aqui na minha mão eu tenho uma kunai Tá legal Calma aí Ai droga Eu não posso ficar tendo que sofrer contra aqueles Uchiha Beleza Aqui Esses caras aqui Eu posso dar conta deles Vem cá 8 trigamas 64 golpes Toma seu bandido É Nenhum bandido vai me vencer Biakugão Eu tenho visão em 360 grau, cara Você não vai conseguir fugir de mim Espera Meu biakugão evoluiu Ah Ah, olha só Então você tá aqui Vamos vencer a conta de mim Vem cá Seu bandido Caraca Eu tô com o biakugão bem mais forte agora Eu não sei o que aconteceu Mas parece que ele evoluiu Tá Peraí Calma aí Deixa eu ver Ah, é um biakugão nível 3 Caraca Agora sim eu tô pronto pro exame Chunin Tá Agora eu só vou dar mais umas 5 voltas na Vila da Folha E eu tô pronto pro exame Chunin Essa é a vida de um Ryuga no Minecraft Alguns meses se passaram E Goten treinou muito E se tornou o Ryuga mais forte Goten Vem à arena para a final do exame Chunin Ah, beleza Agora eu tenho que ir pra final do exame Chunin É, tipo assim Contra quem que vai ser essa final? Ai, meu Deus Tá, galera Só vai deixando o like E já comenta O Tia ou Ryuga Quem vai vencer a final do exame Chunin Cara Eu tô pronto pra vencer essa final E não importa o que aconteça Eu vou ganhar essa batalha Agora contra quem que é? Peraí É um cara de máscara Ai, ai Pelo amor de Deus, hein Pelo amor de Deus É, aquele cara ali não vai vir, não? É, tô esperando ele Vamos logo, vai começar Essa aqui é a final do exame Chunin, ô seu pangaré Tem que ser bom Peraí, essa voz Ah, você é aquele cara mais velho lá Que nunca virou Chunin Ryuga fraco Ryuga fraco não Você é o Tia, não é? Aham, isso Tá bom E o quê? 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 Quê? Ah, cara estranho Tá bom Fala lá qual é a regra, ô cara estranho Tá, ó O primeiro que for nocauteado perde O vencedor vai se tornar o próximo Chunin da Vila da Folha Próximo Chunin, que vai ser eu no caso Eu Byakugão Será que você consegue vencer o meu novo Byakugão, o Tutsuki? Claro que sim Mangueky Osharingan Peraí, o quê? Que droga é? Eita, espera um pouco Ah, isso Isso é o Mangueky Osharingan Eu já ouvi falar, mas pra você despertar ele, alguém querido, ele tem que morrer, tá? Vamos começar essa luta Tá, isso vai ser bem mais complicado do que eu pensava Cara, tem o Mangueky Osharingan Tá, tudo bem Vamos lá, vem cá Vem Genjutsu Ah, Byakugão nível 3 Desabilita a Genjutsu E aí, vai conseguir me enganar agora? Tô usando o... Espera o quê? Tô usando o... Vai tomando, vai tomando 8 trigramas Beleza, calma Isso é só um dos meus poderes, tá bom? Ah é? Sim Quer que eu te mostre o mais novo que eu tenho? Ah Byakugão... Toma Tô pegando fogo Que isso? Jutsu bola de fogo, né? No meu clan que não aprende esses Jutsu Que droga Calma, calma Eles vão no Jutsu bola de fogo contra mim Então contra você é simples Byakugão... Dourado! Será que você consegue me vencer? Suzanou nível 2 Que? É sério que você também subiu de nível desse jeito? Vem cá Toma Ai Esse fogo 8 trigramas E aí? Isso não adianta mais Será que não? Eu vou ter que apelar contra você mesmo, né? É melhor ativar seu modo mais forte Quer dizer Não vai adiantar nada Você vai perder de qualquer jeito Suzanou é surpreendente Mas tá bom Ah Tensei Nível 3 Eu sabia que você não esperava por isso Esse aqui é o modo mais poderoso de todos os Hyuga É sério Nenhum de Jutsu pode me vencer Ai O que é isso? Bom Eu poderia usar a onda da verdade, mas É Eu vou usar a onda da verdade Onda da verdade Ai É, cara Não é qualquer um que pode me vencer E agora pra finalizar 8 trigramas 124 golpes Finalizado Yeah E aí, cara Cadê o meu colete de Chunin? Eu venci essa luta de forma justa Você vai ter que pegar lá no gabinete do Hokard É sério isso? Tô brincando Tá aqui Ah Tá bom Agora sim Caraca Então Finalmente eu me tornei O Hyuga mais forte de verdade E o novo Chunin da Vila da Folha Parabéns Muito obrigado, cara Muito obrigado Bom Agora que eu sou um Chunin Eu acho que eu tenho que dar uma descansada E treinar mais Pra poder proteger a Vila da Folha E Bom A sua arena A sua arena tá meio destruída, né? Ah Tô indo embora Pelo amor de Deus Ah Meu Deus Eu destruí a arena inteira com a onda da verdade Do Tensei Gun Bom Sem problemas Eu consegui vencer a luta E essa Foi a vida de um Hyuga no Minecraft O Hyuga sempre tem que se esforçar muito Porque O clã dele cobra mais do que os outros Afinal O clã Hyuga é o clã mais forte da vila E Esse é o comentário de hoje O clã Hyuga é o clã mais forte da vila Comenta aí embaixo Se inscreve no canal E não esquece de deixar o joinha Que é muito importante É isso E agora eu tenho que ir Porque Eu vou treinar Pra me tornar um Chunin E não esquece de deixar o joinha 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 E não esquece de deixar o joinha